A primeira coisa que vocês podem olhar lá é o comportamento das vendas nesse mês aqui em relação ao anterior. Como vocês podem ver, 37% das respostas que nós obtivemos informaram que as vendas diminuíram, 34% de que elas cresceram e 29% de que elas permaneceram estáveis. Isso considerado o ano anterior. O mês anterior, no mês de julho, nós percebemos que 31% disseram que as vendas diminuíram, 40% de que elas cresceram e 29% de que elas permaneceram estáveis. Depois, o ritmo de negócios no mercado interno em relação às expectativas, esse é o ponto que eu acho muito interessante a gente avaliar. Você vê que 58% das empresas informou que estava abaixo das expectativas. Ou seja, esse é o tal ambiente que nós sentimos que é um ambiente que vem norteando um pouco da nossa economia. Ou seja, as pessoas não estão com muita segurança de que as coisas, vamos dizer assim, de que a tendência de vendas é de melhoria. Embora de junho para julho caiu de 66% para 58%. Mas isso é cenário econômico ou mais eleitoral? Qual seria o impacto dos dias? Eu acho que são as duas coisas, né, Luiz? O problema todo é o seguinte. Esse ano aqui é um ano tão atípico no Brasil, que você tem, além do cenário eleitoral, não é o cenário eleitoral, entenda bem. É a quantidade de eventos que existem no Brasil. Eu costumava dizer lá no mês de maio, no mês de junho, que não é porque tinha a Copa do Mundo que alguém ia trocar seu celular. Entende? Uma coisa, ou seja, você tem outras coisas que fazem, que desviam a atenção das pessoas. Você tem muito evento. Então, esse ano aqui é um ano recheado de evento no Brasil. É muita coisa acontecendo. Acontecer Copa do Mundo, acontecer eleição, você tem que conviver que as pessoas estão ocupadas com alguma coisa. Então, isso, de uma certa maneira, faz com que determinadas prioridades sejam adiadas muitas vezes. E isso reflete, evidentemente, no nível de comercialização. A não ser no de televisores, que evidentemente, todo ano de Copa do Mundo tem um incremento importante, como teve nesse ano aqui. Tinha expectativa de que a venda de celular pudesse aumentar por causa da Copa? Não. Foi exatamente o que eu disse. Não há razão, né? Não, não, não houve, não houve, não. Ainda mais se tiver demais com o DG, né? Porque eu sei. E como é que está essa questão da entregabilidade do setor? Hoje sai o dado do Cagé, o pior mês da história, desde 2009. Como é que está o setor de eletroeletrofíde? Infelizmente, houve redução, sim. Infelizmente, o nível de emprego, nós tivemos aí, no mês de junho, uma queda. Nós atingimos 177.400 de ombregos diretos em julho. Julho? É. Houve uma queda, sim. Essa queda, deixa eu ver aqui. Em relação a abril de 2014, abril era 180.1 e chegamos agora a 177.4. É uma queda aí de cerca de 2.000 e 3.000? Não, é 2.700, né? Acho que é isso. 2.700. Em julho foram 1.140 demissões, só o mês de julho. É, exatamente. São 2.700 empregos, a menos nos últimos três meses. E só no mês de julho, 1.140 empregos, a menos empregos diretos. Infelizmente, eu imagino que esse problema de perspectiva de um segundo semestre, também não tão forte, é que acabou julho 7, mês 7. 1.140. É que acabou gerando essa diminuição do número de empregos. A indústria tem mantido, tem tentado manter, até porque não custa barato você dispensar trabalhadores e trazer novos trabalhadores em função de custo de treinamento, mas ainda assim, infelizmente, nós tivemos essa redução do nível de empregos. Outro dado também importante é as... Mas a coisa é mais comum de queda nas vendas ou também do que lidar com a instabilidade da economia? Eu diria para você que o problema é o primeiro semestre bastante fraco e a perspectiva de um segundo semestre que não é dos mais, assim, promissores. Ainda tem com a vida de coronavírus? Sim. Tem porque é central, mas... Tem. Como é que está a iniciativa aí para o Natal, o pior Natal, nos últimos quatro anos? Não, não há... Não se vende mais celular, não é? Não, 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 na verdade, não é... Eu não sei dizer para você, eu não vou dizer para você que vai ser o pior Natal, não. Não é isso que eu quero dizer. Ora, para vocês terem uma ideia, a queda real de faturamento no primeiro semestre de 2014, comparado com o primeiro semestre de 2013, foi de 4%. A queda real... De faturamento. De faturamento. Agora, a ABINI trabalhava com uma projeção de crescimento desse ano, e quanto era, Zé? Para esse ano, o crescimento, a gente previa 6%, né? De 5% a 6%. E esse ano aqui, infelizmente, na revisão desses números, nós estamos estimando que, infelizmente, nós deveremos ter uma queda real de 4% até o final do ano. Ou seja, queda... Queda real. Queda real. Era alta de 5% a 6%. Era alta de 5%. Mas isso é um faturamento? Faturamento. Faturamento. Isso é desde quanto? Queda? Queda. Queda. Desde quanto? Eu não tenho, sinceramente... Seja que nesse mês não há uma queda de 4%. É, exatamente. Isso não há para ter sido desde o ano, não é? Essa informação nós não temos. Faz tanto tempo que não acontece uma queda no faturamento do ano. Eu não sei quanto tempo, mas... Olha, queda real de 4... E o que tinha levado a Bini a estimar essa alta de 6%? É a nossa previsão em dezembro. O que acontece é o seguinte, se você analisar, o crescimento do nosso setor, ele está sempre muito próximo, muito acoplado ao crescimento do PIB. Você está vendo que esse ano aqui, o nosso PIB, à medida que o ano vai andando, ele vai a cada dia com uma previsão de ficar menor. Do mesmo jeito, nós estamos sofrendo, da mesma maneira. Nós tínhamos uma previsão de que o PIB deveria, esse ano aqui, crescer da ordem de quanto? 3% no início do ano. Então, é natural que o setor crescesse entre 5% e 6%, que isso é uma curva que a gente analisa historicamente e é assim que funciona. Só que, infelizmente, nesse ano aqui, o primeiro semestre, vamos dizer, está fora da própria curva, porque nós não estamos... Pelo que eu me lembro, até agora, o PIB não foi negativo esse ano. Todavia, no nosso setor, infelizmente, já apresentou um número negativo nesse primeiro semestre do ano. Mas, então, qual é o PIB acumulado que vocês estão trabalhando agora no fim do ano? Se vocês estavam trabalhando, quanto? 3%? Estavam trabalhando de 5% a 6%. Agora, o PIB acumulado no final do ano... Zero, dois, menos dois... A ideia, não, não, a ideia, realmente, é que a gente possa estar aí com zero, basicamente. Com zero. Até porque, como eu falei em faturamento, e faturamento inclui muito produto importado, nós também sentimos uma queda muito significativa nos números de importações, que reflete tanto a importação de componentes, como também de produtos, evidentemente. Houve uma queda, uma queda importante.